Caríssimos irmãos e irmãs, radio-ouvintes, que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos aqui na leitura dos atos dos apóstolos, afirmações interessantes. Pra gente ver o tanto que o ser humano é orgulhoso. Quando dá pra ser orgulhoso, é uma tranqueira pura. Olha aqui, os chefes dos sacerdotes e dos anciãos, que eram os bambambam da igreja da época, seria padres, bispos, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam. Ou seja, viam que algo estava diferente, com credibilidade, falavam com autoridade. Pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Ou seja, também o milagre que eles fizeram não tinha o que se questionar. Ou seja, os benditos sabiam que Pedro e João falavam com autoridade, coisas com coerência, e tinham um milagre de frente. Mas o que eles discutiam? O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo. E o fato tornou-se muito conhecido. Que não podemos negá-lo. Olha o caminho que os orgulhosos fazem. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém. Mas como assim? Por que esses benditos não reconhecem o que claramente veem? Por que não se abrem a um diálogo para entenderem melhor o que está acontecendo? Orgulho, vaidade, como pode acontecer conosco. De estar apegado a algo dentro da própria igreja e nunca crescer por causa daquele apego. Por causa do grupo, por causa daquilo que você está acostumado a fazer há 200 anos. Porque eu sempre fiz assim. Porque é assim que se faz. É o melhor. Não é porque eu faço bem. E olha habitualmente numa coisa. E às vezes Deus está dando oportunidades de crescimento a cada momento. De saltos. Mas não. E critica. Às vezes pessoas que estão com abertura ao Espírito. E chegam. Que deixam o Espírito realmente renovar. Como se não bastasse não abrir o seu próprio coração ao novo. Criticam aquelas pessoas que estão abertas. A cada vez mais se tornarem mais santas. Com o novo do Espírito. E depois quando chegam em Pedro e João e falam para eles não falarem mais nada. Fica essa frase também que nós temos que aplicar muito. Qual é a frase? Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus. Que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Bem. Não se obedece ninguém acima de Deus. De vez em quando eu recebo questionamentos sobre situações se deve ou não deve acontecer. Responder se deve ou não deve agir. Quando você está na rua, está cortando o cabelo. Estão falando mal da fé, falando mal da igreja. Olha. É muito difícil dizer uma regra universal. O que se deve pensar é avaliar caso a caso. Existem pessoas tão fora da verdade e que não querem a verdade que você, às vezes, não compensa naquele momento entrar em discussão. Vai virar muito mais uma coisa sem nexo do que algo frutuoso. Nesse caso, não tem problema de você ficar em silêncio. Reze. Existem situações diferentes. Você vê que a pessoa está usando de má fé. Você pode usar, sim, um questionamento e mostrar o que você sabe da sua fé. Mas, para isso, você tem que estudar doutrina. Para você ser um apologeta, um defensor da fé. Mas, o fato é que não existe uma regra geral. Você tem que rezar, esperar que o Espírito te mostre. Eu sei que seria muito chato todo mundo que você ouvir na rua falando alguma coisa, você tendo que corrigir. Não é bem assim também. Mas, de uma forma geral, essa regra é aplicável. Ninguém pode te calar para falar de Deus. Ninguém pode te impedir de vir à missa diária. Ah, mas você está faltando em casa, o marido te diz. Não, ninguém vai morrer por falta de missa diária. O tempo que você está aqui. Ninguém vai morrer porque você vai fazer meia hora de adoração, 40 minutos. Isso aí é petulância e orgulho. Até bom na hora da rádio, porque tem muita gente que fica enchendo o saco da esposa, porque está aí na igreja. E é bom que tome um pouco de desconfriômetro. Olha no espelho, toma conta da sua vida. Às vezes a mulher já faz tanta coisa e um pouco que vem na igreja já é suficiente para criar conflito. E depois, temos aqui no Evangelho, as aparições. Aqui, Marcos resume bem. Primeira Maria Madalena. Primeira Maria Madalena sempre, né? Aquela que mais amou, porque foi a que mais foi perdoada. Mas ela foi contar para os discípulos e ninguém acreditou. Depois, para os dois discípulos, que provavelmente, quem são esses dois? Emaús. Os discípulos de Emaús foram para os apóstolos contarem também e também não acreditaram. E por último, Jesus aparece. E Jesus repreende os apóstolos por não terem acreditado naqueles que viram. Isso é um fato que reforça que a nossa fé é testemunhal a partir de pessoas. Por isso que nós temos que proclamar. A fé passa por pessoas, pelo pastor e por vocês do sacerdócio comum do batismo. O que vocês mostram lá na sociedade, no trabalho, na escola, na família, a postura, o jeito que vocês comportam, o que vocês renunciam, a caridade que vocês fazem, isso é que testemunha a fé. É isso que acende ou não a fé lá fora. Como dizia São José Maria Escrevá, nós estamos num mundo, hoje, moderno, de crise de santos. A fé passa pela sua credibilidade. Não adianta nada, se você está lá fora, com testemunhos, com contra-testemunhos. Seja moral, seja de temperamento, seja de desonestidade. Sempre a fé passa por alguém. Lembra de São Paulo, quando estava cego, Ananias teve que ir lá. Deus poderia muito bem, depois de chegar a Damasco, falar, agora pode enxergar, orgulhoso. Não. Pediu para Ananias, simples, impor as mãos. E é importante também entender que nós precisamos um dos outros para a oração. Um reza pelos outros, um impõe as mãos sobre os outros. E depois de Jesus puxar a orelha dos apóstolos por não acreditarem naqueles que viram, diz esse enunciado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Aqui, mais uma vez, eu já expliquei outro dia sobre ecumenismo. O ecumenismo católico não é ciranda, cirandinha. Não é cada um faz o que quer e pronto. O ecumenismo católico é eu, que tenho convicção que a minha fé é a melhor, é a mais plena. Discuto com o pastor, que tem convicção que a sua fé é a mais plena. Só que um de nós dois está errado. Aquilo que é verdade para mim, é verdade para o pastor. Nós iniciamos um diálogo e nós vamos descobrir qual é aquela que tem a maior plenitude da revelação. Por exemplo, nós vamos começar a ver como eram os cristãos depois dos apóstolos, os padres da igreja. Como é que eles se comportavam? Será que eles tinham devoção a Maria? Será que tinham santos? Será que tinha intercessão? Será que como é que eram os sacramentos? Observa o século I, 90. Será que tinha Papa? São Clemente Romano, que manda carta para os coríntios? Será que tinha São Justino? Que descreve a Santa Missa? Como é que eram os primeiros cristãos? Como foi na live com o Eduardo Faria, que é um ex-pastor presbiteriano. Que ele discutiu com o pastor da Batista sobre batismo de crianças. Porque dizendo ele que na presbiteriana batizava crianças. E aí ele citou os padres da igreja. Falei, olha, os padres da igreja batizavam crianças. E aí o pastor da Batista disse, uai meu irmão, se você quiser então levar em consideração os padres da igreja, então não vai ter que ficar só em batismo de criança. Você vai ter que abraçar a fé católica, porque todo o resto eles faziam. E ele ficou assustado e começou a ler como eram os primeiros cristãos depois dos apóstolos. Tem alguém com mais credibilidade do que eles? Então, se um pastor e o padre estão em diálogo, vamos ler então, pastor, como é que são os primeiros cristãos depois. E aí nós vamos pouco a pouco num diálogo inclusivista, o que é verdade para um é verdade para o outro. Porque existe um princípio de não contradição. Como é que é o princípio de não contradição de Aristóteles? Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Usando esse princípio, aquilo que é verdade, é verdade. O que pode acontecer numa discussão ecumênica é que um dos dois pode ser orgulhoso por ignorância, na parte do padre, às vezes não tem conhecimento doutrinário, ou por ignorância da outra parte, que não quer reconhecer e não chegar a conclusão nenhuma. Mas não é porque as coisas são relativas, é porque não quiseram aceitar aquilo que é verdade para ambos. Então, ide anunciar o evangelho com diálogo, agora sem diálogo, não tem como. Como é que eu vou anunciar o evangelho a outras pessoas de outras religiões se não existe diálogo? Tem gente na igreja que é contra o diálogo. Agora, os documentos da igreja, como o Papa João Paulo II escreveu, que se chama ut unum sit, para que seja um um, hora nenhuma fala de diálogo relativista, pluralista, de ciranda-cirandinha. Rebaixa tudo e vamos dar a mãozinha e pronto. Todo mundo senta e todo mundo faz o que quer. Não é isso, ecumenismo da igreja. E não é o que o evangelho pede. Nós temos que saber dialogar. Agora, para ter diálogo, para descobrir a verdade, para chegar à plenitude dela, requer, como tudo nessa vida, humildade. Enquanto um dos dois não for humilde, não tem diálogo. Que Nossa Senhora nos ensine cada vez mais a entender a fé e lutar por ela. Assim seja. E aí E aí E aí E aí O que é isso?